Os sonhos não são para serem sonhados, mas sim realizados. E este começa o decolar de um caravan para 12 lugares, saída Porto Velho, capital de Rondônia. São mais de 400 quilômetros, sobrevoando a floresta amazônica, totalmente intacta, perfeita. Até o nosso ponto de chegada em Apuí, na Amazônia, no rio Aripuanã. A aterrizagem é no meio da floresta, no meio do nada, numa pista de chão batido com areia. É o início da nossa aventura. Chegamos na pousada Pirassu, do nosso amigo Ronaldo e toda a sua equipe. Fomos atraídos por uma variedade muito grande de peixes, na esperança de pegá-los e, é claro, devolvê-los. Para que outros também sintam a mesma emoção. A nossa equipe composta por 12 pessoas, que estaremos convivendo ao lado da natureza, por quase uma semana. O objetivo é descansar, mas também pegar o maior número de espécies. A primeira aventura, o rumo ao rio Buio Sul. Um quadriciclo nos leva pelo meio da floresta, por mais de 20 minutos. Mais uma caminhada até a chegada ao barco no rio Buio Sul. Começamos cedo. Logo vem, jundiás, muitos pacus, matrinchãs, mandis, cachorras, corvinas, pintados, cacharras, muitas piranhas. Mas estamos em busca de um peixe especial. O tucunaré. E ele vem. E são muitos. Como já pescamos, o nosso almoço é o momento de se alimentar. Mas vem a surpresa. Uma chuva forte. E nada que um abrigo de folhas feitas pelo nosso piloto Totó. Que nos abrigaram. E também na hora do almoço. É hora de voltar. De restabelecer a energia com a comida espetacular da pousada Piraçu. Mas estamos em busca de algo maior. O dia amanhece. E vamos à luta. E logo vem. Muitos. E enormes. Pirararas. Piraíbas. Tambaquis. Hora mais uma vez de descansar e almoçar. Ao lado da natureza. Após o almoço, vem os desafios. Futebol na areia, no meio. De um campo improvisado. No meio do rio. Antes tem desafio. De queda de braço. Na areia. E também de apoio. E depois do futebol. Com os pescadores contra os pilotos. Estamos de volta. É hora. Do peixe frito. Da conversa. Do aperitivo. E de saborear esse gostoso costelão. Que há oito horas está no fogo. E feito de uma forma totalmente diferente. Um agradecimento especial ao Ronaldo da pousada Pirassu. E toda a sua equipe. Que nos serviram de uma maneira maravilhosa e inesquecível. Agradecimento aos amigos da aventura. De Palmitos. Organizadas pelo Tomate. O Sandro. O Adilar. O Maurício. O Anestor. O Rafael. O Vacarim. O Fiorese. Elson. Marcelo. E Kleber. É hora de partir. Com mais um pouco de tensão. Decolar com a pista de areia ainda molhada pela chuva. Mas novamente esse medo some. E brilha algo muito especial em nosso olhar. Novamente a visão deslumbrante da floresta amazônica. Entre meio as nuvens que parece que estamos tocando o céu. O nosso agradecimento a Deus por esses momentos tão especiais. Pois sabemos que estamos voltando para casa um pouco melhor do que quando aqui chegamos. E aí E aí E aí Obrigado.